CAPÍTULO 3º DO SALÁRIO FAMÍLIA Artigo 139. O salário-família é devido ao servidor ativo ou inativo, por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeitos de percepção do salário-família. Inciso I. O cônjuge ou companheiro que não tenha renda própria, e os filhos, e qualquer condição, inclusive os enteados até 21 anos de idade ou, se estudante, até 24 anos ou, se inválido, de qualquer idade. Inciso II. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e as expensas do servidor ou do inativo, é Inciso III. A mãe e, ou pai, se condições de trabalho que viva as expensas do servidor. Artigo 140. Não se configura dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento de aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 141. Quando o pai e mãe forem servidores públicos do município de Fortaleza e viverem em comum, o salário-família será pago à mãe, quando os separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 142. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo municipal, sem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 143. O servidor ativo e o inativo são obrigados a comunicar ao órgão competente, dentro de quinze dias, qualquer alteração que se verifique na situação dos dependentes, da qual decorra supressão ou dedução no salário-família. Artigo 144. O salário-família será devido a cada dependente, a partir do mês em que tiver ocorrido o fato ou o ato que lhe der origem, deixando de ser devido igualmente, em relação a cada dependente, no mês seguinte ao do ato ou do fato que determinar a sua extinção. CAPÍTULO IV DO AUXÍLIO NATALIDADE Artigo 145. O auxílio-natalidade é devido a servidor, por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente a salário mínimo, vigente à época do nascimento, inclusive no caso de nati morto. § 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será de um salário mínimo para cada filho. § 2º. Não sendo a paturiente servidora, o auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público municipal, desde que a paturiente esteja inscrita como dependente. Artigo 146. O pagamento do auxílio-natalidade será efetuado pela Instituição da Previdência Municipal.